Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulher de Deus! Sim, nós temos o nosso espaço. Espaço no coração do Pai, espaço no coração dos nossos amados e espaço no nosso coração, né? A gente precisa ter um espaço pra gente. E aqui o espaço é seu. Deus te abençoe nessa tarde maravilhosa. Eu quero falar um pouquinho com você hoje, na verdade, não só eu, mas as minhas convidadas também. Nós vamos falar sobre mudança. Sabe, na palavra de Deus, a gente vê muitas coisas acontecendo. Muitas mudanças aconteceram, né? O mundo em sete dias foi transformado, mudado, né? Primeiro foi feita a separação ali das trevas pra luz. E foi mudando, mudando, mudando. Eu penso que, na verdade, nós, seres humanos, fomos criados pra mudar. Nós não nascemos grandes, né? Nós vamos crescendo, vamos mudando. A vida muda, tudo muda. Eu lembro que na leitura bíblica também tem lá Deus convidando o seu povo pra mudar. Ele mudou, imprometeu pra eles uma terra. Ele chamou Abraão, Abraão, vem. Jesus convidou os seus discípulos, sim. Vamos, vem comigo. E ainda deixou um desafio pra todos nós, que devemos segui-lo, né? E pegar a nossa cruz. E a cruz fala, não é fácil, não é fácil mesmo. Mas a gente tem algumas ajudinhas aqui, por isso nós trouxemos alguns especialistas aqui pra conversar sobre esse assunto e facilitar a nossa vida. Porque também não precisa ser tão difícil. E comigo, a Priscila Zanatelli. Obrigada, Priscila, pela tua presença. Deus te abençoe, fica à vontade pra conversar. É isso mesmo, mudança é uma coisa que acontece diariamente. Com certeza. E é exatamente o que você falou. A gente não nasce pronto, né? A gente nasce não pronto. E a gente vai se tornando um ser humano melhor, uma pessoa melhor. Então, a mudança faz parte. E sem ela, a gente não estava nem aqui, né? Não estava vivo, não estava melhor, não estava se aperfeiçoando. A gente vê na natureza, né? A natureza mesmo, ela sofre mudanças. Todos os dias, o sol nasce, vem a lua e acontecem muitas mudanças. Mudanças na nossa vida e mudanças no mundo. E também, pra bater esse papo aqui comigo, e pra cantar a louvor, a abençoada, a Gisele de Mene, que também sempre está aqui com a gente. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Eu estava lembrando lá, a Selma que maquia, né? Um beijo pra ela. Ela estava falando que eu vim aqui há muitos anos. Eu falei, veja bem, Selma. Não precisa esclarecer quantos anos isso tem. Deixa muito claro. Aí a Luana falou assim, mas os cabelos estão diferentes. Então é desde os cabelos pintados de vermelho, quanto ao natural hoje aqui. O espaço feminino tem abençoado minha vida e eu espero estar abençoando vidas também estando aqui, né? Como sempre, cantando louvores, ministrando através da música, né? A palavra de Deus. E temos também, lá na nossa cozinha, a Carol Flox. É isso, Flox? Isso, Flox. Carol Flox. Flox é a doceria, a Flox é a minha empresa. Que a gente faz bolo decorado, sobremesa, salgados, bolos pra casamento. Fazemos tudo ligado à confeitaria. Então tá aí, ela que é confeiteira, vai fazer pra gente tentação de morango na taça. Isso. E só essa apresentação já me deixou mesmo, viu? Com uma vontade de... Olha esse doce. Chique. Maravilhoso. Daqui a pouquinho a gente vai saber direitinho todos esses detalhes. Mas antes, vamos de música. Vamos lá? É me ajoelhar? Vamos cantar então e adorar ao Senhor. Toma o meu coração E toma tudo o que sou. Eu quero sentir Tua presença, Senhor. Eu sei que és tudo pra mim O meu começo e o meu fim Só me importa estar bem junto de Ti Guarda o meu coração Sempre no teu altar Sempre no teu altar Quero Te obedecer E Te adorar Que a cada passo Que a cada passo Eu venha Te agradar Quero ouvir Tua voz Sempre aliviar Sempre aliviar Sempre aliviar E toma o meu coração E toma tudo o que sou E toma tudo o que sou O meu coração O meu coração Sempre no teu coração Sempre no teu coração Sempre no teu altar Quero te obedecer Quero te adorar Quero te adorar Quero te adorar Nada Quero ouvir Tua voz Sempre aliviar Se eu ande Te Boost Logo Terre Tua voz nutri Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz Voltamos Com o coração cheio, né? Essa música que a Gisele cantou pra gente Foi, assim, um bálsamo A certeza de que Deus ele guarda, ele cuida, ele nos ama Em nome de Jesus Bom, hoje nós estamos falando sobre, vamos falar, começar a falar, né? Eu já falei um pouquinho no início, a gente comentou um pouquinho aqui sobre mudanças. Como se adaptar a elas? Será que dá para se adaptar ou a gente tem que enfrentar? O que vocês acham? Como é que é isso? Então, não existe uma fórmula mágica, né? O que tem são alguns autores que trabalharam profundamente no tema mudança. Então, você tem, por exemplo, um psicólogo americano chamado Robert Keegan, que fala que as pessoas têm muita dificuldade em mudar em função das suas crenças, do que você tem interno de valor. Então, no livro dele, ele chega a mencionar uma das pesquisas com pessoas que vão ao cardiologista e o cardiologista avisa, não, olha, você vai morrer se você não mudar os seus hábitos, né? Começar a fazer exercício, ter uma dieta mais equilibrada. E de cada sete, apenas um consegue mudar. Então, você vê que as pessoas, elas, às vezes, querem a mudança. É muito importante, porque é um ponto da morte, né? Que eu estava falando. A pessoa não quer morrer, mas ela não consegue. Então, o que, às vezes, alguns autores trabalham é em algumas metodologias para facilitar. Ou seja, uma vez que você entende quais são os seus valores, o que, qual é o ganho secundário que você tem mantendo aquele determinado comportamento. Aí você consegue, né? E aí que tem a questão. Você teve que enfrentar alguma grande, sim, mudança? Toda hora, né? Eu acho que... Não, eu acredito em mudanças por fases, né? A gente tem algumas fases de mudança. Quando as crianças chegam, é uma mudança. Quando as pessoas casam, outra mudança, né? A profissão é uma mudança. É Jung que diz, né? Que ele... Quando a gente chega ali perto dos 40, né? Na meia da vida, vamos dizer assim, né? Ou você aceita de vez, né? Ou você retorna, né? Faz o caminho de volta para encontrar o self, né? Que ele fala que é a verdadeira autoimagem, né? Além daquela que você acredita ser, né? Vai para além daquilo ali, né? Mas eu acredito que a adaptação, ela não é fácil para ninguém. Mas existem algumas pessoas que elas têm uma facilidade maior de se adaptar a mudanças. E são pessoas, assim, sujeitos que eu admiro profundamente. Porque a adaptação, ela é necessária para a sobrevivência. Não só para uma evolução sadia e que uma evolução que creio existir de uma maneira um pouco diferente do que é falada da evolução. Mas eu creio na adaptação. Mas a adaptação, eu não sei se ela é igual para todo mundo, sabe? No grau de poder mudar. Do poder se adaptar. Existem pessoas que têm o que a gente chama de construtos tão fechadinhos, né? E crenças tão profundas que é quase que você precisa quebrar para reconstruir. E esse quebrar nem sempre é suportável por todos. Eu acho que é isso. Eu acho que o medo da mudança... Uma vez eu ouvi uma jovem, muito inteligente. E ela é uma fonodióloga e ela estava dizendo assim. Quero mudar. Mas a dificuldade é saber se eu vou ter que me quebrar tanto e a tal ponto de não me reconhecer mais. E se eu vou suportar me quebrar dessa maneira. E eu achei fantástica a forma como ela pensou. Mesmo olhando e dizendo, preciso mudar. Mas como? Com que coragem e com que suporte eu vou mudar? Para aguentar esse tranco aí. Eu vejo pessoas que estão... Elas ficam muito acostumadas no que elas vivem. Elas não ficam pensando muito no futuro. Elas estão vivendo do presente ou até mesmo do passado. Quando eu vejo que elas têm dificuldade para mudar. Porque a consciência de que tudo pode acontecer. Eu posso perder a minha mãe. Que eu posso perder o emprego. Que os meus filhos vão sair de casa. Que eu posso passar por uma situação difícil. Praticar esses pensamentos de futuro faz bem para lidar com essas mudanças que virão? É sempre importante você ter um plano B. Porque, como você falou, às vezes a pessoa não muda e não quer mudar. Mas aí vem a vida e força uma mudança. Porque você não tem controle na sua vida. Então, o interessante é quando essa pessoa consegue mesmo se tornar protagonista da história dela. Começa... Não, eu vou pensar nisso daqui. Eu vou fazer isso daqui. Porque a mudança vai acontecer. Então, imagina, Heráclito, um filósofo pré-socrático. Antigamente já dizia. E a única certeza que a gente tem é a da mudança. Então, se você não está preparado para a mudança, ela vai ser mais dolorosa. Ela vai ser mais dolorida. O rio nunca é mesmo o rio. Mas ela vai acontecer. O rio nunca é igual. As águas não estão sendo. Mesmo que você chegue e pise nele 100 mil vezes. 100 mil vezes ele estará diferente. Porque você está diferente. Os peixes daquele rio estão diferentes. As águas são outras. As plantas mudaram. Então, o poder de adaptação é muito importante. Muito mesmo. Mas, enfim, não é fácil. Eu acredito. O que a gente pode fazer, então, para ajudar a pessoa que está em casa? E você, assim, não, vocês estão falando aí. Mas eu preciso realmente de ajuda. Eu preciso de dicas que me direcionem de uma forma mais saudável, equilibrada. Para que eu tenha paz para enfrentar essas situações. Eu acho que o primeiro ponto é você não encarar a mudança em si. Porque a maior parte do problema das pessoas é que elas começam a ver a mudança necessariamente como algo negativo. Então, vai mudar e já fica, já cria aquele medo, aquela tensão. A mudança pode ser muito positiva. E vai muito de como você encara. Então, se você já começa entendendo que as mudanças acontecem, você querendo ou não, você já fica mais tranquilo. E depois que você começa a perceber como você encara a mudança e não necessariamente a mudança em si, você já está no caminho. Já gostei, é uma ótima dica. Bom, daqui a pouquinho a gente vai conversar ainda sobre esse tema. Mas eu quero convidar a Gisele para vir para cá, para cantar, adorar o Senhor. Vamos cantar uma música diferente, já mudando. Isso, vamos nos alegrar. O que a gente fez antes, de verdade. De verdade. Que quer ouvir a voz de Deus, sem pensar no que Ele pode oferecer, sem pensar em Suas mãos, não tem poder e carregar a cruz. Quem quer ouvir a voz de Deus e mandar em Suas mãos, não tem poder e ser fiel a Ele em tudo, seu querer e carregar a cruz. Só Ele tem as palavras de vida eterna, só Ele tem a vida para oferecer. Ele é tudo, 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 que eu preciso pra viver. Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo, que eu preciso pra viver. Quem quer ouvir a voz de Deus Sem pensar no que ele pode oferecer Sem olhar por suas mãos Que tem poder de carregar a cruz Quem quer ouvir a voz de Deus E andar em sua luz Obedecer, ser fiel a ele sempre E carregar a cruz Só ele tem as palavras de vida eterna Só ele tem a vida pra oferecer Ele é tudo Ele é tudo Ele é tudo Que eu preciso pra viver Ele é tudo Ele é tudo Ele é tudo Que eu preciso pra viver Tudo Ele é tudo Só ele tem as palavras de vida eterna Só ele tem a vida pra oferecer Ele é tudo Ele é tudo Ele é tudo Ele é tudo Que eu preciso pra viver Ele é tudo Ele é tudo Ele é tudo E agora voltamos pra aquela parte gostosa do espaço feminino Que é aqui na cozinha Eu já estou aqui com a Carol E ela vai fazer pra gente Tentação de morango Tentação É uma tentação Vamos para os nossos ingredientes? Vamos sim Vamos lá para os nossos ingredientes Vamos lá Nós vamos precisar Aqui ó De pedaços de bolo Iogurte Aquele iogurte maravilhoso Que eu não posso falar o nome Mas que todo mundo conhece Iogurte natural mesmo Temos aqui Morango cortados Os moranguinhos cortados Ganache de chocolate Chocolate fracionado Temos 100 gramas né? Isso 100 gramas de chocolate fracionado Que é só pra banhar a nossa taça Temos os bombons Temos o amendoim granulado E a nossa taça Pra poder montar a nossa querida sobremesa Você vai servir Você escolhe uma taça bem bonita Porque a gente também vai enfeitar a taça Então é importante na receita Pode ser a taça E se a pessoa não tiver em casa uma taça Pode ser num copo assim Até um copo né? Mais bonito Que fique elaborado E acho que essa receita aqui é super prática Ela é muito rápida E até quem não mexe muito com cozinha Consegue fazer tranquilamente Sabe? Pra aquele dia dos namorados Pra fazer aquele jantar envolvente Aquela coisa diferente Tá chegando né? Que tá chegando E é super prático Aqui a gente vai precisar Mas pra comer chocolate não tem data Gente Pode ser qualquer hora A qualquer tempo Por isso ela trouxe uma receita maravilhosa pra gente De verdade Então vamos lá Como é que a gente faz? Vamos lá A gente vai pegar a nossa taça E vai pegar o nosso chocolate Que a gente já derreteu O tradicional chocolate fracionado Que a gente derrete E vai vir aqui Que fracionado? Qual a diferença do chocolate? Porque o fracionado é aquele que a gente Que é a barra de um quilo Que a gente derrete E ele faz o bombom Entendi Esse é o meio amargo? Não Esse daqui é o chocolate ao leite Ao leite E aí o que a gente faz? A gente vem Banhando a taça O ideal é ter assim Um bom um pouquinho maior Porque aí você mergulha ele direto no chocolate Mas aqui a gente faz na bordinha com a colher mesmo Muito grande da quantidade também É, porque é pouca Então não precisa colocar muito É mais pra poder dar aquela É o charme Aquele charme na nossa taça A taça tá assim Toda cheia de chocolate A gente vem aqui, ó E mergulha ela Pra ela ficar com essa bordinha linda E o chocolate escorrendo mais A gente bota mais o amendoim Aqui eu quero deixar ele mais claro Pra poder mostrar pra vocês Como é que vai ficar a montagem linda dentro do copo Ele vai escorrendo, né? E vai sujando ali Ele vai derretendo Nós vamos pegar Nossos pedacinhos de bolo Que vocês podem pegar Até mesmo esses bolos de padaria Pra quem não quer fazer bolo Fazer super rápido Comprar um bolo de padaria E é bacana pra você utilizar aquele bolinho Que já tá ali no cantinho Que você não tá mais comendo tanto, né? Exatamente Uma nova cara Você pode pegar aquelas suas sobrinhas de casa E inventar o que você quiser Nós botamos aqui o nosso bolo Esfareladinho Vamos colocar o nosso iogurte Maravilhoso Que dá aquele toque assim Super leve Que não fica aquela sobremesa Nada pesada Porque Às vezes a pessoa vai fazer um creme Com aquele Amido de milho E dá um gostinho Tão desagradável, né? Pois é O iogurte é uma ótima alternativa O iogurte é ótimo Perfeito Aqui nós vamos pegar os nossos morangos Receita também com fruta Sempre tem um toque, né? De vitamina Sim, com certeza Ajuda também aquelas pessoas Que tem dificuldade de comer fruta A adquirir aquele sabor E de repente Tem uma facilidade pra comer Exatamente Fica muito bacana pra introduzir, né? Fica muito legal se você pegar frutas amarelas Abacaxi, manga E misturar E fazer realmente uma mistura Que o chocolate Ele dá um toquezinho assim Só dando Mesmo aquele sabor doce Porque Fica muito gostoso Então aqui você cortou ele em fatias Em fatias E vai arrumando E vamos arrumando assim Ao redor Pra ele poder ficar muito bonito Decora e dá sabor Exatamente Aqui no meio a gente vem Coloca aqui Hum Bota bastante morango Que não tem importância E esse contraste do doce Com o azedo É A textura também O morango estala na boca, né? Estala na boca o morango Vamos pegar aqui um pouquinho Do nosso ganache De chocolate E aí em casa você pode botar Doce de leite O ganache que você fez Foi o chocolate derretido Com o que é de leite? Isso É aquele tradicional Que eu ensinei até na receita do brownie Aquela última que eu tive aqui Colocamos um pouquinho da ganache Colocamos agora Um pouquinho de amendoim Granulado Pra dar uma crocância no meio E pode ser qualquer uma ou outra, né? Que a pessoa tiver em casa Pode 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 ser, olha Granulado Castanha do Pará Castanoses Fica uma delícia Amêndoas Avelã Avelã Agora a gente vai pegar Mais uma parte do bolo E vamos, olha Afundar aqui, ó Pra ele poder fazer Aquela camadinha de cima Ela falou do dia dos namorados Gente, sabe por quê? Porque é uma porção generosa Vamos, vamos combinar Que é assim Começouzinho É egoísmo Não se esconde aí Atrás do armário, né? Entra lá no quarto Vai pra onde não tá ninguém Pra comer Não pode Tem que comer dividindo Não custa nada Dividir, por quê? Pode ser até com a família, né? Olha só Pega e chama as crianças Exatamente E detalhe Você pode fazer isso daqui Num tamanho realmente família Pegar aquela taça enorme Igual E vai servindo De restaurante Exatamente Vai servindo Fazer uma coisa grande E você pode ainda botar Uns picolés em cima Fica maravilhoso É, o picolé só pode colocar Na hora de servir É E agora nós vamos colocar Aqui mais um pouquinho Da ganache Fechando aqui em cima Só pra ele ficar Mais maisinho Exatamente Pra ele ficar assim, olha E é por isso que fica Como você colocou aqui O nome da receita Tentação Tentação Não tem quem nos diga Que não é uma tentação Tem que arrumar um pouquinho Dessa ganache E a decoração Você também pode decorar Com o que você tiver em casa Ou o que você quiser Assim pra mim já tava bom Exatamente Aqui nós vamos Vai dar um toque especial Decorar com bombons Olha Parece aquele Aquele assim Sabe aquela casa da Maria Maria e João? Maria e João É verdade Eu tô me sentindo Aquele mundo encantado Do chocolate Ou então A fábrica de chocolate É demais É muito bom mesmo Aquele fim de semana Que você ficou a semana inteira Fit Custa nada, né? Não custa nada, né? Aí aqui a gente vem A vida também é feita De momentos de doces, né? Com certeza E com esse doce aqui Não tem como você Ficar triste, gente Não tem como E é tão prático Eu escutei uma Eu li uma vez Com uma atriz americana A Gwyneth Paltrow Ela falou assim Que ela gostava demais De comer doces E aí Ela sempre que ia no restaurante Ela pedia sobremesa Aí ela começou a ver Que tava mudando o corpo dela Entrou nos 30 Pra 40 Ela começou a usar uma técnica Ela sempre provava a sobremesa Dos amigos da Ana Tô falando Às vezes você não precisa comer muito Mas uma colherzinha Uma colherzinha, né, gente? E aí a gente pode dar Aquele toque final Aqui assim, olha Olha que lindo Que carinho que a nossa Com bombom Carol A confeiteira aqui Espaço feminino Fez pra você Gente É uma É uma sobremesa Muito linda Muito prática Que a gente não demorou Acredito que nem 10 minutos Para poder montar E você pode fazer Na sua casa Eu sempre tento trazer Umas receitas práticas Pra cá Pras pessoas que estão em casa Que não tem essa habilidade Com a confeitagem Tudo mais Poder estar fazendo E surpreendendo a todos E a família Porque os amigos E a família, né Adoram isso daqui Então ainda mais Que pouquinho venham provar Tá ótimo Pegar uma colherzinha Te aguardo Ver se consigo pegar De tudo um pouco Será que eu vou conseguir Consegue Obrigada Te agradeço E pra gente Encontrar Os serviços Como é que a gente faz Sim Pra poder Fazer encomendas Orçamentos E pedidos Tem o nosso Facebook Facebook.com Barra DoceriaFlox Tem o Instagram Que é o Arroba DoceriaFlox Tem o nosso WhatsApp Que é 96996 Manda mensagem Que é facinho 2171 Super prático Super rápido Quem vai te atender É a Bete Que ela trabalha comigo E ela Atende Super rápido Anota lá Ah, e quer mandar Um e-mail Também pra gente Com o seu pedido É DoceriaFlox Arroba Iarul .com.br Trabalho com Bolos decorados De casamento É bacana Que você já apresentou Aqui Uma coisa bem gostosa Então Exatamente Tem quem vai resistir Obrigada Muito obrigada Bom, vou aqui voltar Pra sala Pra bater o papo Com a Priscila E nós estamos falando Hoje sobre mudanças Como se adaptar A elas Acho que basta viver Acho que a resposta É pra essa Como se adaptar Basta viver Pra se adaptar A mudança Que é inevitável Não é Priscila? Verdade Como é que a gente faz Pra viver Essas situações Como a gente vê A gente tem as dificuldades As mudanças Diárias Que são aquelas Pequenas mudanças Que acontecem Mudança de plano Mas nós temos As grandes mudanças Como desemprego Uma mudança de cidade A morte de um ente querido Como seria Pra gente se adaptar A essas situações A gente tinha conversado Naquele outro bloco Que visualizar As coisas difíceis Da vida Antes que elas aconteçam Pode ser uma direção O que mais que a gente pode fazer? A gente pode acreditar Que você tem um recurso Dentro de você Eu gosto muito do exemplo Da flor de lótus A flor de lótus Se você coloca uma sementinha Num lugar de lama Num lugar seco Os cientistas Os cientistas mesmo Desconhecem Como ela tem a capacidade Dentro dela De desabrochar De se tornar Aquela flor Maravilhosa A potência Está dentro dela Então nós temos Muito legal Toda essa capacidade Então Quando a gente acredita Que a mudança Acontece Independente De ser planejada De não ser Ela acontece Está aí Às vezes você é mandada embora Às vezes O seu namorado Termina com você Às vezes O seu filho adoece Num evento importante Elas acontecem Cabe você Pensar numa Como é que eu posso É a sua reação Para com a mudança Que faz toda a diferença Como é que eu posso Olhar diferente Como é que eu posso Perceber aquilo diferente O que eu posso Fazer diferente O que é um grande problema Com uma situação dessa Então é você Dramatizar demais Ah sim Muita gente quer Ficar Sabe assim Olhando o problema Seria uma O que atrapalharia Nessa mudança Muita gente foca No problema As pessoas que normalmente Têm uma dificuldade Em lidar com a mudança É primeiro Já encarar a mudança Como algo negativo E já fica olhando Com aquele medo Então o primeiro passo É Bom Se vai mudar Deixa eu ser a protagonista Da mudança Deixa eu fazer Do meu jeito Deixa eu tentar Pensar em alternativas Para ela ser mais suave Para ela ser mais A gente tem assim Passando uma situação difícil Você pode analisar O que eu tenho Para viver Essa situação A gente tem acreditado Não adianta mais chorar Para o leite derramado Derramou Agora que derramou O que a gente vai fazer Buscar as alternativas É uma coisa bacana Também Para se encontrar E olhar sempre Pela perspectiva do outro Então Como num processo De negociação Você nunca chega Numa relação ganha-ganha Onde os dois lados Saem felizes Satisfeitos Se você não coloca Não muda mesmo A perspectiva Eu quero isso Isso daqui é o melhor Final para mim De acordo com essa negociação Se você não tem a empatia Se você não se coloca No lugar do outro Para tentar enxergar O que para o outro Faz sentido O que para o outro Vai ser bom Dificilmente Essas duas partes Chegam num acordo Então a mudança Pode ser de perspectiva De local E você só cresce Eu tenho algumas histórias Eu fui crescendo A gente morou muito Em função do emprego Do meu pai Em alguns países E era interessante Porque a mudança Fez parte Da infância Se eu não mudasse Se eu não me adaptasse O ambiente Teve bem crise Exatamente A vida inteira Eu lembro uma vez A gente tinha mudado Para Nigéria Imagina Um país Super pobre na África E aí Tentando entender A cultura local E que você também Era uma pessoa Que características Diferentes Estuavam As pessoas Até nisso Teve que se adaptar Já era diferente Já era E eu lembro que Em um evento Num casamento Que a gente foi Uma das mulheres Foi colocar o turbante Aquele negócio Que eles usam Na cabeça E quando ela foi Colocar no meu Aquilo caía toda hora E caí Aí ela olhou Para mim Uma negra Bonita Ela falou assim O seu cabelo É muito ruim Não vai dar Para colocar isso Não presta Esse cabelo E foi interessante Porque Para ela Na perspectiva dela Era assim Um cabelo muito ruim Não daria Para colocar um enfeite E acabou Vamos trabalhar Com o que tem Então Quando você começa A enxergar Diferentes pontos de vista E essa diversidade Que é tão rica Que a gente tem Você naturalmente Encara a mudança De uma forma diferente E aí eu acho Que está o segredo Você olhar para a mudança Como uma coisa Que não vai acontecer Então o que eu posso fazer Para que ela seja mais suave Para que seja gradual E para que seja Uma coisa positiva Essa questão de acreditar Que vai dar certo Também é uma direção Eu vou encarar Também de frente O romper Essa barreira do medo Ajuda a pessoa A encarar melhor As mudanças Com certeza Hoje Os cientistas Chegaram até Até uma etapa Que muitas coisas Eles não conseguem explicar E aí vem a física quântica Mostrando que você É responsável Por gerar a sua realidade Então com certeza Eu acredito 100% nisso Quando você foca Você tem um plano traçado Metas mensuradas Concretas E você foca naquilo Com certeza É o futuro que você Está gerando Que você está criando A palavra de Deus Ela é cercada Costumam até dizer Que na Bíblia Existe um Não temas de Deus De alguma maneira Ele dizendo para a gente Para cada dia do ano Então eu acho interessante Porque é um sinal de Deus Dizendo assim Eu sou contigo Eu te capacito Você não está só Acho que esse sentimento De se achar só Também é complicado E o entender Que você pode contar Com pessoas ao teu redor Você como você falou Você mudava com a família Você não estava sozinha Você também te ajudou Ajudava nessa adaptação Com certeza Porque é isso Quando você pode contar Com alguém Seja mudando de profissão Com um consultor de carreira Seja mudando de cidade Com alguém que já conhece a cidade Seja quero mudar Porque eu estou gordinha Quero emagrecer Com um nutricionista Ou seja Qualquer apoio A gente falou até Alguns programas atrás A gente estava até comentando Nos bastidores A mudança de decidir Mudar de vida Na que você falou Da saúde Do alcoolismo Da alimentação Quando você tem apoio Você tem um foco Bem definido Lembrando que você É o protagonista Dessa história Você querendo Você vai fundo Sabe o que eu acho interessante Priscila Que às vezes a gente vê assim Poxa eu quero parar Eu quero mudar E parece uma coisa Muito distante Só que se você traçar Aquelas pequenas metas Bom O que eu posso fazer hoje Para que eu alcance Aquela grande mudança Alcançar aquilo ali Então você vai colocando Passos pequenos Para você não cair Dando um passo maior Você não vai aguentar Eu vou emagrecer 10 quilos em um dia Não existe Então você tem que ser Também muito realista Pelo que você está passando Muito realista E o ponto que você tocou Os livros dizem Que é o efeito bola de neve É exatamente isso Ou seja Qualquer mudança Que você queira Atingir na sua vida Que você tenha colocado Como meta É passinho É de pouquinho em pouquinho Assim como uma bola de neve É feita Então ela vai rolando Ela pegando Aquele floquinho dali Aquele floquinho E depois ela se torna Aquela bola bonita Então é isso É de pouquinho em pouquinho Para você chegar Em um objetivo maior Porque senão você mesmo Desanima Às vezes a meta está tão distante Que você quer chegar Está tão Parece inalcançável Mas se você desmembra Ela em metas menores Você vai até agradecendo Ficando feliz Poxa mas eu cheguei aqui Então agora dá para chegar aqui Se eu conseguir chegar aqui Que parecia tão difícil Eu posso ir mais adiante Com certeza Acho que isso também é bacana A gente aprender A enfrentar situações E ver como a gente é capaz Nos anima a um próximo nível Com certeza Então essa aqui É uma dica legal E a gente contar Com a experiência dos outros Quantas pessoas já passaram Por alguma coisa Que a gente está passando E sobreviveram Às vezes não fala Ou não pergunta Às vezes fica com vergonha E quando você vê Os problemas são sempre comuns Eu passei por uma dor Que eu perdi Eu engravidei E perdi Uma gravidez Que eu já tive que abortar Mas nem era um feto ainda Mas aquilo foi muito doloroso Para mim Foi muito difícil E aí eu lembro Que o meu marido Ele falou assim Mas a gente precisa Enfrentar essa situação Você não pode ficar Aqui dentro de casa Eu falei Eu sei É verdade Eu chorei Vivi aquele momento De dor Coloquei diante do Senhor Aquela situação E aí eu fui para a igreja E aí lá na igreja Eu pensei Ai meu Deus Todo mundo vai perguntar Que situação Desagradável Vou ter que dizer Uma, duas, três, quatro Vezes a mesma coisa Que está tão dolorido E foi interessante Que eu voltei de lá Diferente Porque muitas pessoas Vieram comigo E falaram assim Olha, quer saber Eu passei por isso Cinco vezes Ou então O meu bebê Já tinha oito meses Eu perdi ele Já no parto Situações que você vai vendo Não é que a gente Fique feliz Com a desgraça dos outros Não, mas Mas de alguma maneira A gente se consola Com Vendo que Poxa E você está bem E você é mãe Passou Deu tudo certo Tudo passa E de certa maneira Você também consegue Uma força maior Vendo o que o outro Passou Conseguiu É Dá um ânimo E eu pergunto Como é que foi Que você enfrentou Essa dor Como é que foi Que você fez isso Como é que foi Para você Aí você vai compartilhando Vai se identificando Vai dizendo Poxa Nós somos iguais Né Exatamente Tem uma coisa Que eu acho muito interessante Que a minha mãe fala assim Se todo mundo consegue Você consegue Seria isso É uma dica Para a gente se adaptar bem É Acho que a dica Como você tem um potencial Dentro de você Qualquer pessoa consegue Todo mundo é igual Né Exatamente Claro que para alguns Vai ser mais fácil Como a gente estava Começando no primeiro bloco A gente falou assim Algumas pessoas Tão uma facilidade De adaptação Muito rápida Outras Elas são mais difíceis Essa transformação Se adaptar a isso Tem a ver com a maturidade O que você pensa A gente lá no Na minha profissão De consultor de carreiras A gente trabalha com pessoas De várias idades Então desde o jovem Que está naquela fase De escolha profissional Até o jovem Há mais tempo Como a gente brinca Os senhores que estão Os senhoras Que estão prestes a se aposentar E eu não diria Mas aí pelo trabalho Que eu faço Que tem uma relação direta Com a idade Porque você vê Às vezes crianças Novinhas Dentro de uma creche Que gostam do novo Vai mudar a professora E eles estão animados Vai mudar Agora você não vai ter Mais informática Você vai ter arte E eles estão animados Então tem uma parte Sim que é inata Ou seja Pessoas que já são Que gostam mesmo Que já faz Que já faz parte Da própria natureza Do modelo mental De como a pessoa Toma decisões E você vê também Pessoas mais velhas Que às vezes Eu tenho clientes Que às vezes Prestes a se aposentar Parece que Sabe Volta aquela insegurança Do começo de carreira Ou seja Você pergunta coisas O que você gosta Como é que você imagina O seu tempo O que você pensa em fazer A pessoa parece Que quer se segurar Segura a perna Porque a mudança Ainda Está muito medo É porque O mudar É o inesperado É o diferente Vai acontecer É o novo Então a pessoa Que gosta do novo Que gosta do desafio Que gosta do diferente Independente da idade Vai gostar da mudança A pessoa Que às vezes É mais Não gosta Das coisas Do jeitinho Que elas são Da rotina Talvez tem um pouco Mais de dificuldade Porque tem pessoas Que estão mais facilidade Para desafios E pessoas que tem Muita mais facilidade De uma vida rotineira Aquilo que sempre acontece Mas até isso Pode mudar É Mas tem pessoas Que estão assim Eu acordo nesse horário Eu tomo café nesse horário Eu vou para a academia Aí eu volto Então tem uma rotina Que aí quando alguma coisa sai Ela fica assim Meio perdida Mas eu tenho certeza Que esse é um sábado de papo Muito bom Que Deus nos fez Para a gente também Confiar nele Acho que também Esse medo É para dizer assim Olha, você não está só E confia em mim Que eu sou contigo Então Não temos Qualquer dificuldade Eu sei que você pode estar Passando por alguma Como eu Como a Priscila também Mas Tenha fé Rompa Vença O desafio E eu creio Que a vitória é sua Em nome de Jesus Voltamos já Agora eu estou aqui Com a Priscila E com a Clara Aproveitando esse momento Já mudamos Está vendo A gente estava na sala Priscila Viemos para cá Eu acho interessante Que quando elas chegaram Eu geralmente pergunto Se ela já veio Já participou E aí eu conversando Com ela Com a Priscila Nos bastidores Falando que Eu vivi tantas mudanças Ela também Contando agora Para a gente As mudanças que ela viveu E você Tem vivido muitas mudanças Muitas mudanças Inclusive eu vim parar Na área de confeitaria De três anos para cá Porque eu fazia direito Eita Olha Que mudança Uma mudança assim Radical Por que decidiu mudar Como é que foi isso Minha mãe Minha mãe resolveu Que assim Eu fazia só faculdade Tinha filho pequeno Aí a minha mãe Não Você faz muito bem bolo Porque desde criança Eu faço bolo Aquela coisa de criança E ela abriu meus olhos Então dali Eu comecei a fazer Pouquinhas coisas E rapidamente Assim Teve um boom Eu só tenho a agradecer Deu tudo certo Porque deu tudo certo Está dando tudo certo Até agora Graças a Deus E você conseguiu lidar Com essa situação De estar com a filha E ouvir também A voz do outro E dizer Poxa Muitas vezes a gente Não reconhece As habilidades que a gente tem Exatamente E por isso que é bacana Ela falou assim Procura ajuda de alguém Um consultor Um profissional Alguém que vai te ajudar Ou a mãe Minha mãe Esse mês foi o mês da mãe É o mês da mamãe Então é uma dica A gente ouvir mais É uma forma também De a gente seguir esse caminho Com certeza Tem muitos pontos Que as vezes a gente Desconhece Em nós mesmos E uma outra pessoa Chega e fala E as vezes pode até Dar uma insegurança Mas será que é isso mesmo Só que aquilo Fica guardadinho lá E aí você vai Começa a processar Aquela informação As vezes não de imediato Mas aí outra pessoa Te fala a mesma coisa Nossa mas os bolos São deliciosos E você ele estudando direito Então as vezes Vem de fora E aí o mudar É fundamental Você ouvir Para depois tomar uma atitude E como uma coisa E assim eu acho Que a mudança Fica mais fácil Foi maravilhoso Eu confesso Que foi uma das melhores mudanças E assim mudou radicalmente A minha vida Então foi maravilhoso O que eu acho interessante também É que requer da gente Um esforço Porque você não está acostumado A fazer aquilo Então você acreditar Que você tem a capacidade Que você é forte Que você tem habilidade Que você pode buscar informações Para que aquilo seja Para que você acerte Porque o medo também É de errar É de não fazer De não dar certo Então por exemplo Eu venho para cá gravar Eu venho e pego o estrado Eu pego quase Não sei mais ou menos Acho que uns 300 km Da cidade Que eu venho para cá Para o Rio de Janeiro E as pessoas ficam assim Uau nossa Não sei como ela consegue A primeira vez eu fiquei Ai, tenho que ir Ai, meu Deus Senhor, me ajuda Vou com alguém Aí depois eu já fui sozinha Então assim Você vai se adaptando É uma coisa É perigoso? É Mas eu não fico vendo O perigo Eu fico vendo Eu vou chegar Na Boas Novas Eu vou gravar o programa Espaço de mim Não vai pro ar Então vê a coisa boa Só pensar no lado bom Porque eu Eu vou ficar com a minha filha Exatamente Exatamente E hoje ela trabalha comigo Ela trabalha paralelo Num salão Que ela é sócia Mas ela também trabalha comigo Porque quem atende A todos os clientes 90% É ela A tua mãe? É a minha mãe O WhatsApp Que as pessoas Que eu dou para as pessoas É o dela Porque é ela que faz Todos os pedidos Eu vi ela aqui Ela vem Olha aqui assim Vem pra cá Trouxeste isso Trouxeste aquilo Ela vem Ela é assessora de imprensa Ela é maquiadora Cabelereira De olho Mas está tudo certo Com certeza Que bom E é isso É maravilhoso Que a gente possa continuar Mudando com fé Olhando para o alto Para as coisas boas Sem medo de errar Porque errando A gente aprende A gente tira valiosas lições De erros Quem nunca errou? Dos erros A gente tira os acertos Com certeza Eu já errei Todo mundo erra Acho que essa questão De achar que as pessoas São perfeitas Ninguém é E é isso que nos faz Humanos Então o ser humano Tem que crescer Tem que se desenvolver Tem que amadurecer E a gente Acho que está totalmente ligado A maturidade Com experiências vividas E quem não vive Que se esconde Atrás do medo Não tem experiências Para contar Então Possamos ter experiências Para contar Você tem mais alguma dica Para contar aí Pessoal A questão Mudar Tentar sempre mudar Para melhor Encarando de frente Olhando as alternativas E antes de tudo Imaginando que aquela mudança Não necessariamente É uma coisa que vai ser ruim Ou seja Encara já a mudança Não A mudança vai acontecer De novo A gente não estaria aqui Se várias mudanças Ao longo dos séculos Não acontecessem Então Primeiro encara de frente Que a mudança é bem Então Vamos estar preparado para ela Sabe o que eu acho Também interessante É que a gente pode voltar Em algumas situações Ah, não deu certo Posso voltar Refaz o caminho Muda a direção Com certeza Eu posso refazer Reconstruir Analisar onde eu errei E daí pegar E então Fazer de novo Sem aquele erro E aí Melhorando E crescendo Você tem alguma dica Para a gente? Olha A dica que eu tenho É você nunca ter medo de nada Porque se você tiver medo Você não vai conseguir Nunca ir para frente Você sempre vai ficar estagnado Então Eu tive alguns medos Mas eu preferi Ouvir os conselhos Da minha mãe Que eu não tenho Que ter medo de nada Então Eu acho que Foi através disso Que tudo está dando certo E eu acho que É para tudo na vida E tanto para a vida profissional Quanto para a vida amorosa Para a vida pessoal Para tudo na vida Você não pode Nunca ter medo de nada Eu acho também Sabe uma questão Que é muito interessante Às vezes Às vezes o orgulho Nos impede De viver Uma forma mais leve A vida Então às vezes O que vão pensar de mim Vão me julgar Se eu errar Se não der certo Então assim Eu acho que A gente pensar muito No que os outros Vão pensar Também não é uma coisa bacana Você tem que pensar O que você quer Onde você quer chegar E eu tenho certeza Que com a força Que o Senhor tem Na nossa vida Ele diz que Ele é conosco E ele dá fala Lá em Josué 1 Se não me engano No versículo 6 Diz assim Seja forte E corajoso E eu creio Que com ele A gente vence E chega Até a terra prometida A gente está aqui Chegando aqui Na nossa terra prometida Nossa terra prometida E a gente vai degustar Esse doce aqui agora Eu vou pedir Para te pegar mais uma colher Porque tu vai comer Com a gente também Comer também? Então tá bom Deixa eu pegar Mais uma colherzinha Ela também pode provar Vamos provar Essa receita aqui Quero desde já Agradecer A presença Da Carol Muito obrigada Para a tua receita Eu que agradeço Obrigada por tudo Que você tem trazido Aqui para a gente Sempre maravilhosa A sua participação Agradecer a sua mãe Zona Qual o nome dela? Bete Já que é o mês das mães Um beijo para a Bete Um beijo Para minha mãe querida Te amo Mãe Obrigada por todos O coração para uma amiga Para sua mãe Para aprender E a crescer junto Ninguém é nada sozinho Mas juntos Nós somos fortes Juntos podemos avançar Podemos crescer E podemos ser pessoas melhores Eu quero te convidar Para entrar lá no nosso site E se tornar um semeador Como eu estou falando Que juntos Nós somos mais fortes Nós também contamos Aqui na Boas Novas Com a sua força Como é que a gente Como é que a gente acontece aqui É com essa semente Que você lança Todo mundo Todo Brasil Espalhado Tem alguém Que faz a Boas Novas Acontecer Eu conto com a tua presença Também Nesse ministério Para que possamos levar O evangelho A palavra de Deus Fé Para todo lado Que você também pode ser Esse canal Aqui de bênção Aqui na Boas Novas Deus te abençoe Contamos com a tua oração E também Não posso esquecer de falar Entra lá nas nossas redes sociais Entra na dela também Que já passou aí E também compartilha Com todo mundo Com os teus amigos Que a Boas Novas Tem aqui o Espaço Feminino E uma programação maravilhosa Para te abençoar Vamos provar? Vamos, com certeza Um grande beijo para todo mundo Deus te abençoe Vamos lá Vou pegar aqui um pedacinho Vamos lá Rapidinho aqui Pega aqui a colher Vamos lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto